85% dos pais participam do dever de casa dos filhos. Alunos brasileiros participam de competição de matemática na Romênia. Número de crianças que estudam em hospitais triplica em 5 anos. Escolas públicas em Manaus podem fechar as portas. Começa agora o CPP Notícias. Pais e responsáveis da rede estadual de ensino participam dos estudos dos filhos. É o que revela uma pesquisa realizada pela Secretaria da Educação. O estudo mostra que 85% deles ajudam os filhos durante o dever de casa. Entre os alunos do segundo ano, mais de 92% participam da lição de casa. Os pais dos jovens do ensino médio também têm o hábito de acompanhar os filhos no dever de casa. 71,2% contribuem ao menos uma vez por semana com a lição. Para a conclusão da pesquisa, foram aplicados mais de 1 milhão de questionários. Seis estudantes brasileiros vão demonstrar suas habilidades em matemática ao representar o país em uma competição na Romênia. A partir do próximo dia 25, eles vão enfrentar adversários de países como Estados Unidos, Rússia, México e França. A sétima edição da competição vai até o dia 1º de março na cidade de Bucareste. A competição reúne representantes de países que tiveram bom desempenho na Olimpíada Internacional da Matemática. Serão dois dias de provas e em cada um deles, os estudantes vão resolver três questões dentro de um prazo estabelecido. O número de crianças que estudam dentro de hospitais praticamente triplicou em cinco anos. Dados da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo apontam que o número de atendimentos mensais a alunos internados passou de 250 em 2009 para a média de 700 no ano passado. Em todo o estado, há 64 salas hospitalares, 35 delas na capital. O serviço pode ser solicitado pelos hospitais públicos ou privados, que receberão atendimento de professores da rede estadual. Para ter aulas, o paciente deverá estar internado há pelo menos 15 dias. Enquanto milhares de pessoas passaram até três dias em filas para conseguir matrícula no turno diurno da Rede Pública de Ensino Municipal, a sobra de vagas para o noturno é tanta que nove escolas podem fechar em Manaus por falta de alunos. O fato não é novo, mas vem apresentando números crescentes a cada ano. No ano passado, 94 escolas municipais possuíam o Programa de Educação de Jovens e Adultos, a EJA, específico para alunos que estudam à noite. Para 2015, a previsão é de que somente funcionem 85. Os motivos da baixa procura podem estar relacionados à falta de segurança, à própria adesão dos alunos ao uso de entorpecentes, ingresso no mercado de trabalho ou até mesmo a aprovação antecipada no Enem. O CPP Notícias fica por aqui. Até a próxima edição com mais informações sobre o mundo da educação. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho